Vamos abordar aqui esse caso interessante que aconteceu com a Yasmin Brunet no Big Brother Brasil. Ela está sendo vista como a filósofa do programa, pelo que a gente pode entender do que é um filósofo na realidade do Big Brother Brasil. A matéria é da Luciana Bugner, ela é a colunista, e aí a profecia da Yasmin Brunet. E ela mandou a seguinte questão, que é vista como uma filosofia. Não existe nenhum homem no mundo que vai te tratar tão bem como o homem que quer comer pela primeira vez. Essa é a real. Então parece que isso abriu um triplex na cabeça de muita gente, inclusive da colunista, que vai começar a falar o seguinte. Pois é, mas e aí? E a segunda? E a terceira vez? Eu não quero ser só enganada. Eu quero, na verdade, um relacionamento que ele seja mais verdadeiro. Então, ele está me tratando bem, eu estou recebendo todas as atenções, estou indo para os melhores jantares. Está tendo todo um ritual do acasalamento, mas quando você vai pensar, vem aquela voz da razão, ela vai pensar, olha, ele está tratando assim, comê-la pela primeira vez. Isso tem a ver com o ritual do acasalamento. Ninguém desvia o olhar, ninguém mexe no celular quando está verdadeiramente imerso no interesse do outro. E a grande questão da matéria que ela vai trabalhar é essa finitude, essa ideia de que, bem, vai terminar e na primeira vez que houver a relação íntima, já não vai ser a mesma coisa. E talvez pode haver o ghosting. E o ghosting é visto aqui como o cúmulo dos maus tratos disfarçados de falta de tempo. A gente tem que lembrar que o ghosting pode acontecer tanto com o homem quanto com a mulher, mas sem falsos comparativos ou necessidades de estabelecer falsas igualdades. O que eu estou querendo colocar aqui é que essa vida de encontros virtuais ou de estabelecer relacionamentos líquidos, ela dá asos ou facilita esses ghostings, porque você acaba se relacionando com pessoas no qual você não deve satisfações. Então, quando você se relaciona com pessoas que você não deve satisfação alguma, depois que você supra aquela pessoa, que você retira a energia daquela pessoa, que você utiliza aquela pessoa como objeto, como um produto dentro de uma prateleira, como um ser humano que tem uma descartabilidade, você dá o ghosting e acontece esse cúmulo de maus tratos disfarçados de falta de tempo. O problema da colunista e o grande paradoxo da notícia dela é que ela não faz a crítica. Na verdade, ela já vem aqui. A colunista acha errado transar logo de cara? Imagina, faça o que tu queres, pois é tudo da lei. É a grande questão das mulheres contemporâneas. Elas, para evitarem a crítica do chamado patriarcado sobre o corpo das mulheres, elas assumem a liberação íntima e fecham os olhos para as suas consequências mais abruptas, como a exploração do corpo das mulheres da classe trabalhadora. O modo tenebroso como surgiu a exploração íntima, principalmente na França, vocês podem pesquisar os escritos da intelectualidade francesa na década de 70 sobre esse assunto e os artigos que tratam das consequências psicológicas da liberação íntima. Então, quer se colocar o amor de novo na mesa, ela vem com esse mal-estar civilizacional, que é o fato dos relacionamentos não estarem mais sólidos, que é o fato dos relacionamentos não estarem mais, não serem mais empoderados, porque não dizermos assim, relacionamentos poderosos. São relacionamentos líquidos, relacionamentos fraquinhos. Mas ela já fala logo, transem logo de cara, objetifiquem-se, dane-se, é tudo da lei. Então, se você se entrega logo para esses instintos primitivos, você vai ter esse problema com seus instintos mais primitivos, porque você não vai ter saciada essa ideia desse amor, desse afeto. Não há como você simplesmente vencer esse paradoxo da Yasmin Brunet, quando ela diz que o homem que está se tratando bem é aquele que, na verdade, quer te comer pela primeira vez, quando você retira a intimidade da mesa. Porque só tirando o sexo da mesa e colocando o amor na mesa, quando o sexo não está mais na mesa, é que a mulher vai conseguir verificar que aquele homem está porque gosta dela. Está ali por dias, por meses, por quem sabe anos, porque gosta dela. Justamente para ter algum tipo de saciamento sexual. A liberação íntima, ela desvirtuou os interesses do gênero. Enquanto as mulheres buscam os homens mais para a segurança, os homens buscam as mulheres mais para a satisfação íntima. E aí vem esses desinteresses íntimos, essas dissociações, e se acaba sendo ainda mais difícil que os gêneros se encontrem nessa modernidade líquida, em que os nossos sentimentos estão cada vez mais vaporizados. Se você gostou desse vídeo, lembre-se de se inscrever no canal, deixar o seu like e se quiser deixar a sua doação, o pix é contato, arroba igorpereira.com. Um abraço e até a próxima.